Meus amigos, bom dia! Tem uma palavra de Deus aqui fenomenal para você sair confessando a bondade do Senhor. No Salmo 50, versículo 2, Azaf diz o seguinte, Desde Sião, a perfeitura da formosura resplandeceu Deus. Você já pensou o que é a formosura da perfeição? A perfeição da formosura? Missionário, não sei, é Sião, é igreja. Meu irmão, quando Jesus criou a sua igreja, ele resgatou a gente para Deus, e nós com aceitão passamos a ser dele, membro do corpo dele, nós passamos a ser a formosura da salvação. E sabe o que aconteceu? Deus resplandeceu. Não nega Jesus, não. consagre-se. Deixe a Deus resplandecer em você. Oh, perfeição da formosura, veja essa pessoa que foi abençoada. Eu volto. Eu sofria da minha coluna desde os meus 20 anos. Desde os 20, você está com quanto? Com 65 anos. 45 anos de sofrimento. O que você não podia fazer? Quase tudo na minha vida. Como é que a senhora andava com esse mal? Com muita dificuldade. Imita como é que a senhora andava aqui. Eu andava assim, devagarinho, e com montador no joelho, e não podia movimentar meu pescoço, porque os médicos dizem que eu não posso operar minha coluna, porque eu tenho hernia de disco, apagar. Agora anda normal em nome de Jesus. Olha só, pessoal. Aleluia, Jesus. Estou curado. Aleluia, meu Deus. Obrigado, Jesus. Coisa linda. Quero orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu bato palmas para ti. E eu te agradeço, ó Deus, porque a perfeição da fumosura é a tua igreja. Somos nós. Onde o Senhor resplandeceu, Pai, resplandeça em nossas vidas. Seja abençoado. Tenha um dia maravilhoso. Em nome de Cristo. Onde o Senhor resplandeceu,